Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centro espírita união.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para a nossa equipe e elas nos próximos programas irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus Jesus então possa fazer parte do nosso dia-a-dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas para todos nós, hoje e sempre. Vamos então a mais um plantão de respostas. Meu nome é José Francisco Galves e agradeço o convite do Centro Espírito União para participar desse programa de perguntas e respostas. Os distúrbios psiquiátricos são vistos da mesma maneira por médicos espíritas e médicos não espíritas, que não acreditam na existência do espírito? Não, não poderia ser diferente, uma vez que para o médico não espírita, aqueles que não acreditam na sobrevivência do espírito, não acreditam na existência do espírito, o homem encarnado ele é constituído do seu corpo físico e da energia que flui através dele e com a morte tudo acaba. Para o médico espírita, o homem encarnado, ele é constituído pelo espírito, pelo perispírito, que é o corpo espiritual que sobrevive à morte, junto com o espírito, a energia que flui através dele e o corpo físico. As faculdades mentais estão no espírito ou no corpo físico, no cérebro? Para o médico e para aqueles que não acreditam na sobrevivência e na existência do espírito, essas faculdades se localizam no cérebro. É através dele que há manifestação. Ele é o órgão secretor do pensamento, ele é o órgão que exprime todo o sentimento e tudo aquilo que está dentro deste ser. Para o médico e espírita, o pensamento, a vontade, o campo mental, eles são atributos do espírito. Eles não se localizam no corpo físico. Como se relaciona o espírito com o corpo e como se utiliza do cérebro? O espírito se utiliza do cérebro. O cérebro, assim como todo o corpo físico, é um instrumento desse espírito. E esse campo nervoso, esse campo, todo o sistema nervoso, ele tem todas as potencialidades do perispírito no seu processo encarnatório. É através dele que o espírito se expressa e que ele coloca toda a sua potencialidade. Quando você tem um cérebro, quando você tem um corpo físico, são, que você não tem lesões, esse espírito pode se expressar com toda a sua potencialidade adquirida durante todas as suas encarnações sucessivas. Quando você tem um cérebro que apresenta alguma lesão, a sua expressão pode ficar limitada. Lesão essa que pode ser congênita, lesão essa que pode aparecer durante o seu processo encarnatório. Com relação ao desequilíbrio mental, existe alguma diferença no que ocorre num cérebro com lesões e o que ocorre num cérebro em perfeitas condições? Sim, existe uma diferença. Embora algumas vezes possa parecer a mesma coisa, não é. Um cérebro com lesão, ele atrapalha muito a comunicação do ser, uma vez que não possa se expressar corretamente. Um cérebro sem lesão, não há como explicar, fora do espiritismo, um processo de desequilíbrio mental, um processo de um distúrbio psiquiátrico. Vejamos da seguinte forma. Se nós temos um instrumento perfeito, o executor pode proporcionar, por exemplo, como no caso de um violão, ou de um violino, ou de um piano, ele pode executar uma música com perfeição. Quando você tem um instrumento com alguma imperfeição, o mesmo músico, o mesmo ser, não vai conseguir exprimir da mesma forma. Aí já nos mostra a dificuldade que existe para a sua perfeita expressão. O que leva uma pessoa a sofrer alterações em seu equilíbrio mental? A invigilância é uma condição primeira, onde há a questão da sintonia. A segunda possibilidade é quando nós temos um quadro obsessivo, que ele pode ser do espírito desencarnado, pelos processos do passado, e também temos alguns processos obsessivos encarnados, de encarnados com encarnados, onde temos um assédio, onde temos as nossas diferenças do passado, e que podem se traduzir até num processo obsessivo importante, levando a um grau de desequilíbrio do outro. E como se iniciam esses processos? Esses processos se iniciam por uma questão da sintonia. A sintonização é o nosso campo vibratório, é uma questão da atração. Nós podemos atrair espíritos elevados, espíritos bons, nossos protetores, através de uma sintonia onde o nosso campo vibracional, as nossas orações, a nossa conduta, nos levam a essa atração. E a invigilância, como foi dito anteriormente, e os pensamentos, onde vamos para um processo, onde vamos para sentimentos, onde vamos às nossas paixões, possam nos levar a um processo de atração de espíritos menos desenvolvidos. A atuação obsessiva pode chegar a ponto de levar à loucura? Sim. Num quadro obsessivo prolongado, num quadro obsessivo mais intenso, pode levar, sim, à loucura, a um desequilíbrio, banho extremo. Pode sim. E essas alterações podem ser decorrentes de outras vidas? Sim. Geralmente esses processos, eles costumam ser decorrentes de outras vidas. erros do passado, irmãos que infligimos determinadas causas que levaram a um desequilíbrio, e o processo de vingança, o processo de destruir ou de revidar uma ofensa, é que certamente levam aos processos obsessivos, dessa ou de outras vidas. Uma pessoa dita louca, continua nessa condição depois de desencarnar? Os desequilíbrios, sejam eles do processo mental e muitas vezes também dos processos orgânicos, aos quais nos foram infligidos durante algum tempo, ou nós mesmos os provocamos e dessa forma levamos a esses desequilíbrios, sejam eles físicos ou mentais pela nossa invigilância, certamente ao desencarnarmos, nós os levamos para um mundo espiritual. E isso pode se prolongar, obviamente, até que nos desvencilhemos desses processos. Quais são os recursos que a espiritualidade dispõe para a cura desse Estado? A espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, e eles, óbvio, têm todos os recursos possíveis, mas nós precisamos abrir a possibilidade através de um perdão, através de uma renúncia, através da nossa mente e com as nossas orações, para que eles possam certamente agir em nosso benefício. Tudo depende de nós. Nós pedimos, pedi e obterei isso. Nós pedimos e eles nos ajudam. Que relação existe entre ansiedade, depressão, obsessão e loucura? A princípio, pode não haver absolutamente nenhuma relação. Nós podemos colocar como estados doentios, onde uma ansiedade pode estar acontecendo por um determinado fenômeno pelo qual nós passamos, e que em seguida vai desaparecer com medidas médicas e com a pessoa superando aquele momento. Estados depressivos nós temos em inúmeras intensidades, assim como na ansiedade. Num estado depressivo, às vezes temos famílias onde nós temos quadros de depressão. Existem as causas químicas das quais essas pessoas necessitam de alguma medicação e podem passar a vida muito bem com o auxílio desses medicamentos. No que se refere aos distúrbios, já psiquiátricos, quando nós falamos em obsessão, quando nós falamos em loucura, nós podemos ter quadros agravados de outras doenças, mas sempre teremos por perto algum espírito, sempre teremos por perto algum obsessor, sempre teremos por perto algum desequilíbrio ao qual nós estamos passando. Processos que envolvem fanatismo religioso ou político podem levar a um desequilíbrio mental mais grave? Quando se fala em fanatismo, nós já estamos com uma certa tendência para falar que existe algum grau de desequilíbrio. Se esse fanatismo atinge a proporção em que começamos a prejudicar o nosso próximo, começamos a desenvolver quadros de hostilização, passamos a desenvolver uma atitude aonde vai contrária ao respeito, ao pensamento do outro, à maneira de agir do outro, nós estamos contrários a um sentimento cristão, que é o sentimento de respeito ao próximo e que nós gostaríamos que nós recebêssemos da mesma forma, um respeito aos meus pensamentos, aos nossos pensamentos e aos pensamentos dos outros. Como posso me prevenir para não cair nos processos que levam à loucura? Bom, tratando-se de uma questão de sintonia, manter os bons pensamentos, manter sempre fazendo um estudo do nosso comportamento no dia a dia, das coisas que nos aconteceram, de que maneira eu reagir, se eu estou levando mesmo a sério esse sentimento cristão, se eu estou trabalhando a paciência, a resignação, o perdão, a maneira como eu me comporto no dia a dia. Desta forma, eu faço uma atração, uma sintonia, o meu campo vibracional estará ligado aos bons espíritos, tornando-se mais difícil com que os obsessores, e os bons espíritos possam atuar sobre a minha pessoa, sobre o meu pensamento, sobre o meu espírito. A medicina pode recorrer aos tratamentos espirituais? A medicina pode e deve. Já progredimos muito, bastante, já que nas universidades já existem certos tratamentos, certas técnicas aonde está se estudando, e a neurociência também no seu progresso, estão fazendo com que os profissionais, e mesmo aqueles que não são da área médica, tenham uma maior atuação nesse sentido. Meditação, tratamentos naturalistas, comprovando através de exames, a mudança do campo mental do indivíduo, quando ele está sob efeito de uma oração, e quando ele não está sob efeito da oração, quando ele é provocado a ter sentimentos menos nobres, e quando ele está provocado a esses sentimentos mais nobres, a mudança do seu campo vibracional. Certamente já progredimos bastante, e acho que estamos no caminho certo. Por qual razão alguns profissionais da área médica indicam medicamentos muito fortes e controlados nos casos de distúrbio mental psiquiátrico? Bom, aí temos que ver em que dentro dos distúrbios psiquiátricos existem casos mais leves, casos moderados e casos graves. Devemos observar que nos quadros mais leves, a escolha do medicamento, a escolha em moderados também, a escolha do medicamento depende muito dos profissionais, depende dos anseios, do que desejam as pessoas que eventualmente estejam envolvidas nesse processo, que não querem tomar esses medicamentos ditos mais fortes. Eu não gosto muito dessa terminologia mais forte, porque esses medicamentos, eles estão à nossa disposição, e eles se fazem necessários em distúrbios mais graves, distúrbios intensos, distúrbios psiquiátricos, aquelas loucuras onde o indivíduo está num quadro em que, tanto para ele, quanto para as pessoas que o circundam, para a sociedade, podemos ter ocorrências de violências verbais, violências físicas, podendo chegar até em certas situações, situações em que possa ocorrer um crime. Uma violência onde possa haver uma morte, um suicídio. Nesses casos, aí teremos um comprometimento, não só para essa vida, mas para vidas futuras. E esses medicamentos, nesse momento, e às vezes até uma internação, se fazem necessários para que nós possamos abrandar, anestesiar, amornar esta situação. O livro Loucura Sob um Novo Prisma, escrito por Dr. Bezerra de Menezes, pode ser usado na orientação dos tratamentos de transtornos psiquiátricos? Sem dúvida, Dr. Bezerra, ao escrever este livro, ele esclarece perfeitamente essa questão dos distúrbios psiquiátricos com ou sem a lesão cerebral. Além de tudo, pelo seu conhecimento, não só médico, mas pelo seu grande conhecimento do espiritismo cristão, ele nos dá orientações com relação à terapêutica. A terapêutica mista, ou seja, a terapêutica médica associada à terapêutica que se propaga dentro do espiritismo cardicista. E nesse âmbito, ele faz as colocações, inclusive sobre a influência do obsessor sobre o obsediado, que em certas situações de um período muito prolongado de obsessão, estes fluidos magnéticos exercidos pelo obsessor podem vir a danificar o cérebro do obsediado. E nos coloca como a terapêutica para o obsediado, o perdão, a paciência, a resignação, o perdão com o íntimo do pedido, o perdão com o íntimo do seu espírito para aquele a quem possivelmente tenha causado algum dano no passado. E com relação ao obsessor, com o auxílio do centro espírita, tentando convencê-lo da importância do perdão, da importância dos valores morais, tanto para o obsessor como para o obsediado, e com isso o mundo espiritual, o plano espiritual maior, conseguem intervir, nos auxiliando tanto a um quanto a outro. O livro do Dr. Bezerra é um livro que merece ser lido por todos nós, médicos e não médicos. Muito esclarecedor, ao qual eu também retirei muitas informações daquilo que eu falei nessas perguntas e respostas. Eu agradeço a oportunidade do Centro Espírita União no convite a esse programa de perguntas e respostas. Fico muito grato. Até mais. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto